E aí pessoal, morar em sítio é isso aqui, de bueno feijão Aqui tem uma terrinha que a gente planta uma abóbora, chuchu, maracujá Feijão, ali fora tem quatro feijão, aqui ó Feijão preto, vou mostrar pra vocês ó, o feijão preto é bom que ele rapidinho ele ele propaga Fazer com soicinho e carne seca, aí quando eu fizer vou postar pra vocês verem Show de bola né, isso aqui até desestressa pessoal, que desestressa, mexer com terra, ó comeu um peijãozinho, tem medo que encostou, colheu, isso aqui desestressa no dia a dia, show né, e aqui ó Laís ó, olha Laís aí E aqui é o feijão, outro feijão, aqui é a fava, olha a fava, o que acontece com ela, como é que fica, dá uma olhada só, a bicha tomou conta de tudo ó, tá vendo, e aqui eu já plantei mais alguns feijão, rolei abóbora, maracujá, olha o maracujá Show né E olha isso aqui Dá uma olhada, show de bola Ali banana Maravilha Maravilha Deus deu ali uma cebolinha, olha o tanto de cebolinha Vai fazer uma comida, vem aqui e pega a cebolinha Ó Se liga no pimentão Aquela semente de pimentão que a gente tira, ó Eu coloco pra secar Depois só plantar Aqui cana, ó Aqui é mais Mananeira Show Tchau 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 Obrigado.